Bem-vindo a você que voltou no meu canal e um bem-vindo pra você também que já conhece os meus vídeos, já vem por aqui, já é inscrito. Um parabéns pra você! Mas hoje eu vim fazer um vídeo que eu acho super necessário no canal. Eu tô com ele menos de um ano, então já vamos começar assim. Você que não é inscrito, se inscreve e deixa o seu curtir pra esse vídeo, ok? E vou falar nesse vídeo quem sou eu. Muito importante você conhecer essa louca, essa loucura em pessoa. Vou explicar. Prazer, o meu nome é Jéssica Siqueira Marques. Eu não uso Siqueira, só uso Jéssica Marques que eu acho mais bonito. Todo mundo é assim, né? Eu tenho 22 anos de idade. Eu tenho 1,69m, mas pra ficar bonita eu falo que eu tenho 1,70m de altura. Peso a gente não precisa falar. Acho desnecessário. Desnecessário. Até então que a gente quer sempre que tem menos. Eu moro em São José dos Campos, que é uma cidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Eu gosto da minha cidade. Ela é linda. Um dos meus maiores hobbies que eu adquiro, adquiro? Por profissão, também é fotografia. Eu me considero uma mini fotógrafa. Obrigada a todo mundo que já fez foto comigo. Obrigada pela confiança. E também a minha comida favorita. Minha comida favorita é... Caraca! Eu gosto de comer muito. Tem muita coisa que eu gosto de comer. Mas, como sempre, tenho a gordice. Acho que a minha comida preferida é estrogonofe. Se for uma comidinha fitness, minha comida favorita é bolo de banana. Amo bolo de banana. Ah, eu gosto de muita comida. Eu gosto de muita comida. A minha cor favorita é... Depende muito do estado. Eu sou uma variável. Começa por aí. Mas podemos colocar rosa, preto e branco. Entre o preto e o branco. Tá bom? Preto e branco. Eu tenho quatro irmãos. Sou a mais velha deles. O meu irmão, um chama João Vitor. Outro, Marcos Unices. Outro, Marcela Carolina. E outro, Cauã. São bem pequenos. É uma escadinha. Qualquer dia eu vou trazer eles aqui no canal. Você não pode perder. Eu moro atualmente com a minha avó. Que é o amor da minha vida. Que também já está aqui no canal com vídeos. E é um dos vídeos mais comentados. Que as pessoas vêm muito comentar comigo. Ah, uma data importante para você. Não se esquecer. O meu aniversário é sempre dia 22 de outubro. Ok? Ok? Ok. Eu sou libriana. Sou indecisão em pessoa. Atualmente eu amoro. Beijo, amor. Só que não. Sou séria. Seríssima. A minha matéria preferida era matemática. A pessoa que ia falar é educação física. Não sou preguiçosa. É matemática. Um dos meus maiores sonhos de profissão é ser repórter. Meu sonho é aparecer nas câmeras. Mas eu lá na bancada. Oi, William. Tudo bom, William Bonner? Que prazer. Estamos aqui. Seja bem-vindo ao Jornal Nacional. Ou o Jornal Vanguarda. Me contrata. Hashtag. Mas desde o começo, desde criança. Eu sou muito desinibida. Eu não sou nem um pouco tímida. Então, meu sonho é viver a vida com câmeras. E porta, para de bater a sua linda. Tente-se. É isso. Se você tem alguma dúvida. E quer me conhecer melhor. Deixa seus comentários aqui embaixo. Que eu vou responder pra vocês. E não esquece de curtir a minha página. Lá no Facebook. Que é facebook.com.br Blog Jessica Marques. Que tem muita informação sobre mim também. E o meu Instagram. Que é arroba jrmarques. Que tem a minha vida toda em fotos. Que eu amo. E isso é tudo por hoje. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.